A CIDADE NO BRASIL 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 Seus sonhos e buscamos ter mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó Pátria amada e doladrada, salve, salve Brasil, teus corretários, seja símbolo Um lábaro que os tempos estrelados Indica o pé de louro dessa flâmula Paz, novo, futuro e glória no passado Mas é que a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge a luta Vem que ninguém te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil as tuas Se for Pátria amada, dos filhos desse sol As mães de Jesus, Pátria amada, Brasil Bom dia a todas as autoridades aqui presentes O vice-prefeito, diretores, professoras Diretores aposentados que administram essa casa Há um monte de anos atrás Um bom dia carinhoso a todos os alunos Que são verdadeiros responsáveis por essa festa O que eu tenho que dizer a vocês Que pra mim é um prazer muito grande É uma honra muito grande Que o deputado estadual da região Está aqui prestigiando esse evento hoje Não é pra qualquer um Que completa-se 100 anos Então, José Alvim, realmente está de parabéns Os alunos estão de parabéns E peço que Deus ilumine todos Os diretores, os professores E os alunos também Levantar essa casa no futuro Retire-se daqui Excelentes políticos, né? Pra que nossa política muda daqui pra frente É um prazer muito grande Muito obrigado E conto com o deputado estadual Que está em toda disposição De ativar a região E principalmente da educação Muito obrigado Chamaremos a professora Ana Regina Santos Oliveira Diretora da escola Para o seu pronunciamento Também quero agradecer A presença das autoridades Dos pais, dos alunos Dos convidados Dos professores Dos funcionários E de todos aqueles Que estão prestigiando este evento Centenário da história estadual José Alvim A educação através da história Sempre foi um dos principais meios De libertação do homem Sendo a pós elevada Ao patamar do direito fundamental Sendo assim Nossa constituição federal Não foi diferente Ao elencá-la em seu artigo 6º Como direito social Dentro do título dos direitos A garantias fundamentais Exigindo uma atividade prestacional do Estado No sentido de se buscar O pleno desenvolvimento do indivíduo Seu preparo para o exercício da cidadania E qualificação para o trabalho E qualificação para o trabalho Nesta esteira É com muita alegria Satisfação e emoção Que hoje celebramos o centenário Da escola estadual José Alvim Escola esta Que representa Tanto para nós educadores Como para a cidade de Atibaia Uma instituição pública De qualidade E que ao longo destas décadas Dedicadas ao ensino Permaneceu sempre Com o objetivo De formar cidadãos Preparados para a vida A fim de contribuir Com a sociedade local Estadual E federal Muitos que por aqui passaram Desde as primeiras décadas Não esquecem os exemplos De seus mestres E diretores Como é o caso Do senhor Ari André Aqui presente Um ex-aluno Que cursou o primário De 1924 a 1927 Trazendo lembranças Como o bonequins E diploma Demonstrando sua dedicação O que fez anos mais tarde Tornar-se um grande jornalista Na cidade de São Paulo Também muitos convidados Que hoje celebram Esta data conosco Em alguma época Passaram aqui Seus tempos de escolaridade Onde com certeza Tiveram sua vocação Despertada Nos bancos escolares Guardando posteriormente Seus projetos de vida Contribuindo Para a formação De outras gerações Enfim Desde o ensino tradicional Elipista Até os dias de hoje Onde a escola é para todos Sem desigualdades Com os meios de comunicação E tecnologia avançada Os mestres e educadores Que aqui passaram Procuraram sempre O ideal De ensinar e formar Preparando pessoas Capazes para seguir uma profissão Fazendo valer Nosso Estado Democrático De Direito Onde prevalece A igualdade Cidadania Os direitos e garantias Fundamentais Indispensáveis Para uma sociedade Livre Justa E solidária Obrigada Assistiremos agora Uma encenação Realizada pelos alunos Da segunda série Da escola municipal De ensino fundamental Doutor José O pé na frente Para tropeçarem Copia toda hora As explicações E pegava os materiais Dos colegas Sem pedir Na hora de firmar A fila Se alguém estava Na frente dele Nem queria saber Já saia empurrando No repitório Também não se comportava Jogava comida Nos colegas E no chão Desperdiçando comida No intervalo Só brigava E não obedecia Tia Jô Ele era muito Mal educado Nunca usava Nenhuma palavrinha Mágica Aqui nessa escola Nós só queremos Respeito à educação É o que teremos Aqui nessa escola Nós só queremos Respeito à educação É o que teremos Seus colegas De classe Se reuniram E decidiram Que daquele dia em diante Se Marcelo Se Marcelo Quisesse brincar A uma criança Por que alguém Que não falou Ao falar com mim Porque você é muito Mágico E não sabe Das palavras mágicas Palavrinhas mágicas O que é isso? Você não sabe Descubra sozinho Então Ele ficou Observando Como seus colegas Agiam Mas mesmo assim Não conseguiu Descobrir O que eram As palavrinhas mágicas E foi Perguntar Não conseguiu